A menina Lana, de 8 anos, desapareceu depois da mãe dela sair para ir ao mercado e deixar a filha assistindo televisão em casa. Tudo acontece no Jardim Lucélia, Zona Sul de São Paulo. Ela tem 8 anos e está desaparecida há mais de dois dias e os nossos repórteres contam. Essas são as características de uma menina de 8 anos, que sumiu de casa misteriosamente. Lana foi vista pela última vez nessa rua, no extremo sul de São Paulo. Onde está Lana? O que pode ter acontecido? O Cidade Alerta refaz os possíveis últimos passos da criança. Para onde Lana pode ter ido? É uma das perguntas que são feitas por moradores dessa comunidade, a região do Anchieta, no Grajau. A garota foi vista pela última vez na quarta-feira à noite, quando decidiu sair para brincar e não voltou para casa. O que se sabe é que a Lana foi vista pela última vez ali em torno das 6h30, 7h, fazendo justamente esse caminho, saindo dessa viela aqui, subindo essa calçada. Por quê? Porque ela iria voltar para casa. Pelo menos era essa a informação que as pessoas, as mães das crianças com quem ela estava brincando, disseram. A casa dela fica bem ali na frente. Aquele portão amarelo ali é onde a Lana morava, com a mãe e com os irmãos. 11 pessoas dentro daquela casa. E no momento em que ela desapareceu, eu volto a dizer, ela estava apenas acompanhada de um irmão de 15 anos, que não viu o momento em que a menina deixou o imóvel. Foi nem que não foi. Célia é moradora, amiga e vizinha. Não conteve a emoção e a preocupação ao falar sobre a menina. Ah, não consegui, não fui preocupada, pensando onde essa criança está, que eu também tenho neto, eu crio neto também, né? A rua onde Lana brincava não tem câmeras de segurança, o que aumenta ainda mais o mistério. Lana teria sido levada por alguém ou foi atraída para alguma das casas ou apenas quis fugir? Ela não ia sozinha, tá? Sozinha ela não ia. Alguém ou outro enganou ela, falou que ia dar alguma coisa para ela, ou é alguém que já conhece, que já sabe como é que é a situação e aproveitou para pegar a menina. O tio não esconde a raiva e acredita que a menina e os irmãos poderiam ter sido abandonados. Deu porque minha irmã, entendeu? Ela se envolveu com as coisas erradas aí, entendeu, mano? E tipo assim, abandona as crianças dentro de casa. As crianças ficam com fome, entendeu? Já vendeu tudo dentro de casa já, entendeu, mano? E tipo assim, meu, a gente tenta ajudar de uma forma e não consegue porque ela abandonou as crianças. E não consegue, com certeza, ela poder levar as crianças para estar num lugar melhor. Fica na rua até uma hora da manhã. O pai de Ilana foi assassinado perto de casa. Vivia com a mãe e os irmãos apenas. Mesmo diante da dificuldade, era conhecida na rua como uma criança sorridente, brincalhona e alegre. Ela é uma menina calma, tá? Ela é uma menina que é atenciosa, você conversa, ela dá atenção. Ela é uma menina, ela é mais pacata. Rogério acolheu os irmãos mais novos de Ilana após o desaparecimento. Eu lembrei quando eu era pequeno, né, que as crianças eram jogadas, né? Aí eu fiquei, quis ajudar eles, né? E os outros ficam sozinhos o dia inteiro? Fica sozinho, largado. Fica largado por si próprio. Ilana foi vista pela última vez nessa praça. Um lugar que fica a um quilômetro da casa onde ela mora com os irmãos e a mãe. Que horas ela teria sido vista aqui, segundo as pessoas, por volta das 10 horas da noite? Estaria brincando por aqui e decidiu voltar pra casa. Só que no caminho, ela desapareceu. Ilana nunca conseguiu voltar para o imóvel onde mora com a família. O caso foi registrado na delegacia da região e todos aqui pedem ajuda. Quem estiver com ela, pelo amor de Deus, devolva a lana pra família dela. Por favor, devolva a lana. Nesse caso, a gente está falando de uma menina de 8 anos de idade que mora numa comunidade onde 99,9% das pessoas são de bens, são inocentes, mas tem aquela parte que é bandida, como em tudo quanto é canto. Então, preocupa a situação. Os vizinhos acreditam que a vulnerabilidade dela dentro da casa, sozinha, pelo menos naquele instante, quando o irmão sai, pode ter feito com que alguém aprontasse algo por crime de oportunidade, Percival. Pois é, a menina vivia largada, né? Vivia largada. E precisava de apoio e carinho que ela não tinha exatamente isso da mãe. Então, vamos lá.